Hoje o nosso passeio de carro é pela esplanada do castelo, cruzando a rua Santa Luzia com a avenida Presidente Antônio Carlos. Fiquem atentos, pois escondemos algumas palavras que formam uma frase. Os dez primeiros que as acharem e escreverem nos comentários ganharão um brinde. Música 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 Aqui termina a Avenida Presidente Antônio Carlos e inicia-se a 1º de Março, mas essa viagem você verá no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, cogite virar membro e espero você em mais Memória Carioca. Música Música